Fala galera aqui do canal, tá tudo bem com vocês? O pessoal tem perguntado muito sobre a Shopee aqui no canal E galera, a Shopee é boa porque tem muita coisa lá, inclusive vou deixar o link da Shopee aí na descrição Quem quiser, só dá uma acessada e uma conferida Tem desde produtos pra casa, né, coisas que ajudam você na cozinha, produtos de limpeza Até itens de tecnologia, muito acessório, muita coisa legal E uma das vantagens da Shopee, e ela vem crescendo muito aqui no Brasil É a questão do frete grátis, muita coisa dentro da Shopee tem frete grátis E você consegue aplicar cupons, né, sempre tem oferta rolando, promoção rolando Sempre tem cupom disponível, né, pra vocês Que você encontra na própria plataforma Então muitas pessoas que sempre compraram na Shopee Inclusive se você já comprou na Shopee, coloca aqui nos comentários a sua opinião, como foi pra você Muitas pessoas nunca nem pagaram frete naquilo que compraram Porque sempre tem um cuponzinho, sempre tem alguma coisinha pra você tá conseguindo um frete grátis aí Principalmente dependendo do valor do item, né Se for um item que custa um pouquinho mais, normalmente você vai conseguir encontrar um frete grátis aí Eu lembro de uma promoção que tava, acho que era R$29,90 Qualquer coisa acima de R$29,90 você tinha um frete grátis, né, na época Não sei se essa promoção ainda rola hoje, mas sim E a Shopee é tipo igual um mercado livre Que você pode ver a avaliação da loja que tá vendendo, do fornecedor e tudo mais Então tem sempre o feedback do pessoal também que acaba comprando na plataforma Mas sim, é uma plataforma nova É uma plataforma que ela tá crescendo bastante aqui no Brasil Tá ganhando bastante expansão, né E cara, muito legal, tem muita coisa boa lá dentro É só você, antes de tá fazendo a sua compra, você vê a reputação do vendedor Você vê o produto que você quer comprar Normalmente lá embaixo tem a avaliação da galera, né Que já comprou aquilo, já recebeu, já testou, já disse se é bom ou não é Então tem bastante avaliação do pessoal E você faz seu pedido e você tem toda na parte de cadastro lá Da sua configuração da sua compra Você consegue acompanhar tudo mais com o rastreador e tudo mais Então é uma plataforma bem interessante Principalmente pra quem tá buscando economia e itens diversos, né Às vezes coisa que você não encontra em outros sites Marketplace e tudo mais Você encontra dentro da Shopee E tem muito kitzinho também A Shopee é muito boa nisso De ter produtos que são kits, sabe Você compra 5 unidades, paga 3 Então sempre tem muitos produtos assim E os caras estão crescendo em vários segmentos Como eu falei pra vocês Você encontra coisa desde manutenção de casa Do mundo pet Até itens de tecnologia, eletrônicos e tudo mais Pra você conseguir tá utilizando, tá Muita coisa pra smartphone também Capinha, película Tem muita coisa dentro desse universo É bem interessante mesmo Se você tá vendo esse vídeo E você já fez compra na Shopee Coloca a sua experiência aqui nos comentários Vai ser bem legal saber a opinião de vocês Mas é um site bem bacana Que você encontra muita coisa lá Tá bom? O link tá aí na descrição Acesse, dá uma conferida Se você tá pesquisando alguma coisa na Shopee Dá uma conferida No primeiro link aí da descrição Já deixa seu like e se inscreve no canal Valeu